Webmaster, confira agora, clica no link abaixo na descrição do vídeo que eu vou deixando pra vocês Lá vocês vão encontrar vários designers que fazem thumbnails e tal, vocês vão encontrar lá, beleza? Então acesse o Webmaster e a nós vamos pro vídeo, falou! Eu tô com mais um vídeo pra vocês, galera, eu tô aqui me trazendo a atualização da beta, beleza? Bom, galera, estamos com a Biori 10 aqui da MCP 0.12.1, beleza? O cachorro começou a latir ali, né, mãe? Tudo bem. Bom, foi correção de bugs mesmo, eles não adicionaram a opção pra gente tá aumentando o nosso FOV aqui da barra de início aqui e tal Vocês não adicionaram, não retinaram, não fizeram nada, não adicionaram nada aqui, né? Eu não vi ainda, mas provavelmente não adicionaram, é, não adicionaram nada aqui Foi mais correção de bugs mesmo, tá, galera? Bom, então é isso, galera, se você gostou já sabe o que tem que fazer Mete no nosso like, lembrando que o link pra download vai estar nascendo o vídeo, é isso, galera Falou e fui! Confira o primeiro link da descrição da Webmasp Que é lá onde eu achei meu designer, então ache o seu também E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Liga a descrição do vídeo, falou!